Na prática, o salário mínimo passará a ser de R$ 1.461. O valor faz parte das metas do governo federal em ampliar o poder de compra da população. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a retomada da política de ganho real do salário mínimo terá forte impacto positivo na economia. Ele citou que mais de 25 milhões de aposentados e pensionistas do INSS recebem o piso. O ministro disse que tem certeza que essa decisão vai conduzir o país para que possamos, mais uma vez, tirar o Brasil do mapa da fome. Já para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o aumento real do salário mínimo, apesar de ser pouco, representa, segundo ele, uma sinalização clara que o trabalhador voltou a ter a atenção do governo. E quem ganha até R$ 2.640 ao mês não terá de pagar imposto de renda. Até então, a exenção era para quem recebe até R$ 1.903 mensais. Segundo o Palácio do Plomalto, a sanção será publicada em edição extra no Diário Oficial da União.